Persistência. Nada no mundo pode superar a persistência. O talento não supera. Não há nada mais comum que talentosos fracassados. A genialidade não supera. Um gênio desconhecido é praticamente um clichê. A educação não supera. O mundo está cheio de tolos educados. A persistência e a determinação são muito poderosas. Mostre que você não precisa ser derrotado por nada. Que tem paz interior, uma saúde incrível e uma energia forte e constante. Se você tentar alcançar essas coisas todos os dias, os resultados serão óbvios para você. Por mais que possa parecer uma fantasia, cabe a você criar seu próprio futuro. A maior descoberta da minha geração é que os seres humanos podem mudar suas vidas mudando seu modo de pensar. Ou como Ralph Waldo Emerson afirmou, um homem é o que ele costuma pensar durante todo o dia. E aí E aí E aí Obrigado.